Eu gostaria de agradecer eternamente a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Alex por confiar que nós estamos aqui no redor do Senhor. Muitas vezes Deus te usou para minha vida e eu sou grato por isso. Eu estou com bastante dor, Senhor, mas eu vou adorar o Senhor, amém? A hora que eu puder, que você me ajude, por favor, tá bom? Vamos adorar, vamos adorar o livro, que faz parte da minha história, faz parte da minha caminhada. Com o meu atalho, Dona Rosa, minha vizinha, o maneiro que Deus abençoe. São mulheres guerreiras, mulheres de oração. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja a vontade. Deus seja a vontade. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os caminhos, o que pode Deus fazer, mudar todos os caminhos, o que pode Deus fazer. Deus seja a vontade. Sem dar explicação Conhecer Teus sentimentos E avaliar Tua reação E se ele não quiser Fazer o vento cessar E se ele não quiser Mar, acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te restar Ao longe do adorador E se ele não quiser Matar agora Se derrata no deserto E te deixa só E no meio da diversidade Um processo do inimigo O que é de aprontar O que é que você faz? Questionar ou agora? Questionar ou agora? Questionar ou agora? Se ele nada quiser Demostra a sua fé Questionar ou agora? 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 E se Ele não quiser fazer o vento cessar E se Ele não quiser acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te restará A voz de Maria Amor E se Ele não quiser Apenas te abalha no deserto Vinte reis da flor E no meio da dimensidade O desastre do inimigo Que é te afrontar O que é que você faz? Deixe ou não adorar Que é que você faz? O que é que você faz? Se Ele não quiser O que é que você faz? Me mostra a sua fé Crestiu na tua glória Crestiu na tua glória Crestiu na tua glória Se Ele dá a dizer Me mostra a sua fé Crestiu na tua glória Escute Nós vivemos num contexto Onde tudo tem que dar certo Onde os pais Onde os pais E quando isso não acontece Nos decepcionamos Nos frustramos Achamos que Deus nos esqueceu Que Deus nos abandonou Mas na verdade E deixou que essa testemunça É verdadeira, verdadeira, verdadeira Então, ouça aí Eu prefiro adorar 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 Te consigo adorar